Um milagre de Barbara Snyder A jovem Barbara Snyder havia sido diagnosticada com esclerose múltipla. Ao longo de 15 anos, ela foi piorando, mesmo depois de diversas operações e hospitalizações. Os médicos a descreviam como a paciente mais doente que eles já haviam tratado. Ela foi ficando cega. Imóvel na cama, seu corpo atrofiava, seus pés e mãos entortavam. Ela passou a respirar com um tubo na garganta. Sua alimentação era enviada por um tubo no estômago. Chegou o dia que os médicos entenderam que ela não tinha mais chances. Então, ela foi mantida em cuidados paliativos, com ordem para que não a ressuscitassem. A situação era desesperadora para os amigos e familiares. Um dia uma das amigas de Barbara ligou para uma rádio cristã de Chicago e pediu Orem pela minha amiga Bárbara. Ela está no leito de morte. Então, em torno de 450 cristãos ouvintes da rádio atenderam ao apelo e começaram a orar por Bárbara. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Era um domingo de Pentecostes. Dois amigos de Bárbara estavam ao lado do leito dela, lendo cartas de pessoas que oravam por ela. Largada na cama, enquanto ouvia seus amigos, ela disse que de repente começou a ouvir uma voz imponente, vinda do canto vazio do quarto, que dizia Filha, levanta e anda. Bárbara imediatamente puxou o tubo de sua garganta e pulou da cama. Chame meus pais, disse ela. Naquele instante, seus músculos estavam inteiros, seus pés e pernas estavam rígios e retos e ela ficou em pé. Sua cegueira havia desaparecido. Ela estava curada de forma assombrosa e instantânea. Os médicos não conseguiam explicar o que tinha acabado de acontecer. Hoje, 31 anos depois, Bárbara Schneider vive uma vida saudável com seu marido na Flórida.